Um beijo pra você, bom dia, boa tarde, boa noite! No vídeo de hoje a gente vai fazer duas experiências muito divertidas Então já vai deixando o seu like, inscrevendo no canal e bora lá! Bom gente, para a primeira experiência vocês vão precisar de Um palito de churrasco Uma bexiga, aqui eu trouxe a vazia né? E a cheia, só que vocês precisam da cheia E uma fita durex Então bora lá! Bom gente, vocês tem que pegar o balão E pegar um pedaço de fita e colocar no balão Vamos lá Bem certinho Se vocês quiserem pode colocar do outro lado Mas eu só vou colocar nesse pra mostrar pra vocês E a experiência é fazer o balão não estourar Então vamos lá Ai gente, eu tenho muito medo, então eu vou afastar bem Ai! Ai meu Deus! Olha gente, não furou! Então vamos pra próxima experiência Bom gente, e a primeira experiência eu gostei bastante E eu vou dar uma nota Eu vou dar nota 7 porque eu não gostei de uma coisinha Que depois ela vai murchando Sabe gente? Eu não gostei disso Então vamos pra próxima né gente? Bom, para a próxima A segunda experiência a gente vai precisar de água Uma sacola Uma sacola de plástico né? Lápis de cor E só isso gente! Então bora lá! Vocês tem que pegar a sacola E colocar água aqui dentro Vamos lá Devagarinho Gente, eu sou muito desastrada Então eu tenho medo desses desafios Vamos lá! Vou dar um nó aqui gente Para não testar Para me facilitar né? Bom gente, eu também vou pegar um balde ali Para que se fazer sujeira É... Não fazer muita sujeira né gente? Então já volto com vocês Gente, o saco que eu tava Tava furado Então eu peguei outro aqui Para a gente testar Então eu vou colocar a água aqui dentro né? Viva! Pronto! Coloquei a água aqui dentro E agora eu vou amarrar Agora eu vou colocar dentro do balde Para a gente furar E ver se vai dar certo essa experiência Vamos lá! Ai gente, eu falei que eu sou desastrada? Eu furei o saquinho Bom Olha só gente, dá certo Deu errado comigo gente? Porque eu furei o saquinho E a água saiu gente Mas vamos lá para o próximo lápis Gente, quando vocês forem fazer Vocês não tirem o lápis Que nem eu fiz Vocês colocam o lápis direto Ai gente Eu sou muito desastrada Vamos lá Olha gente, dá super certo Eu amei essas experiências Olha só Dá super certo Gente, mas não façam igual eu viu? Que colocou o lápis e tirou Gente, e se a gente bater a meta de 900 inscritos Eu faço um tour pelo meu quarto E não esqueçam Para fazer essas experiências Peçam permissão aos pais de vocês Então, um beijo para você E tchau, tchau 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 Tchau